Música Num trem de ferro vimos-nos um dia E amarmos-nos foi obra de um momento Tudo rápido, como a ventania Como a locomotiva ou o pensamento Amo-te, adoro-te A estação primeira surge Saltamos nela o som de um berro Nosso amor, numa nuvem de poeira Tinha passado, como trem de ferro